E aí galera, beleza? Canal Dantas Game trazendo mais um vídeo do PES Clube Manager por mim, Dantas Esse lá em cima galera, não tá valendo, certo? Que tá valendo é isso aqui, ó, isso aqui rapaz Isso aqui foi uma partida, eu tava jogando ontem Pra mostrar a vocês galera, que mesmo com um overall bem maior ou bem menor Você pode ganhar ou perder Aí você pergunta, mas como isso é possível? Você ter 140, 150 menos de overall O cara tem 900, você tem 800 e ganha do cara Como é? Eu acho galera, que isso é coisa do jogo mesmo, igual na vida real Porque na vida real, a gente tem a seleção brasileira Que é muito melhor na teoria e na prática deveria ser também Só que futebol, eu acho que é o esporte mais imprevisível que existe na face da terra E aqui vocês estão vendo um exemplo no jogo Eu vou mostrar o meu overall aí E o overall do outro time E vocês vão ver que o outro time, que é o Real Madrid São jogadores do Real Madrid Isso aqui é minha reação na hora do vídeo Porque ficou baixinho, tava de madrugada E aí eu resolvi colocar o áudio por cima da gravação E aí ó, tá aqui o overall Vocês viram o overall aí dos dois times A diferença dá mais de 100 de overall E eu ganhei de 1 a 0 Eu acho que eu nem, eu não lembro se eu mexi no finalzinho Coloquei mais retranca, eu não lembro Eu sei que eu não fiz nada de especial Não coloquei formação especial A galera pergunta muito Qual a melhor formação Eu sempre falo Não existe uma formação vencedora A minha formação que eu uso Ela pode ser boa pra mim naquela hora Pode ser ruim pra você Olha esse drible de Ronaldo aí Cristiano Ronaldo aí Viu aí, véi? Os caras tentaram aí de tudo pra fazer o gol Mas eles não conseguiram Inclusive aqui, olha aí o Ronaldo CR7 Inclusive o melhor jogador dessa partida Foi o meu goleiro O goleiro que eu acho que é da Colômbia, né? Ospina Se eu não me engano é o goleiro da Colômbia Ospina, tá aí ele aí Vocês vão ver que no final do vídeo Ele foi eleito o melhor jogador Anota E como eu sempre falo Não existe, cara Não acredito nesses vídeos que o cara fala Formação imbativa Melhor formação Não existe Existe sim Aquelas coisinhas que tem aqui do lado esquerdo Que eu não vou ter como mostrar agora Que eu não tô no jogo Né? Isso aqui é um vídeo que eu gravei Tô gravando por cima Aquele negócio lá De contra-ataque De De pressão Que isso eu já expliquei em outros vídeos Certo? Então cada coisinha ali tem uma função certa Pra jogar contra um time mais fraco Pra um time mais forte E aí a partida termina Eu ganhei de 1 a 0 De um time muito mais forte que o meu Dá raiva quando é o contrário Quando a gente tem 800 de overall Tem 900 a gente E vem um time de 800 e ganha da gente Olha aí a diferença Posse de bola Tá vendo aí? Olha os passes concluídos Os dele 83% Chutes a gol Eles chutaram 6 E aí 6 foram na direção do gol E o meu de 4 Só duas foi Olha a nota Ospina foi o melhor jogador Como eu falei E aqui em cima É minha reação na hora do vídeo, né? Como eu falei O vídeo ficou baixo O áudio E eu resolvi postar por cima E aqui eu vou mostrar mais uma vez No finalzinho Como tava o meu overall 7, 8, 7 E o dele tava 9, 3, 9 Mas nem assim eles conseguiram ganhar, galera Eu fiz um gol Acho que foi no primeiro tempo Não lembro E aí quando eu fiz gol Eu pensei Não, eu vou gravar esse vídeo Tá no finalzinho Eu vou gravar o vídeo Pra galera ver Que às vezes Você pode ter um overall bom Jogadores bons Mas acontece De você perder Assim como o Brasil Assim como a Alemanha, cara Esse jogo aqui Vou botar uma pausa aqui Esse jogo aqui Eu lembrei muito da Coreia do Sul E da Alemanha Ontem na Copa do Mundo A Alemanha martelou Martelou, martelou A Coreia do Sul Foi lá Meteu dois gols E aí Tchau pra Alemanha Galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like aí Se não gostou Deixa aquele famoso Deslike Deixa o dislike aí Que tá valendo também Se inscreva no canal E ative aquele sininho Beleza Se o seu sininho Tiver com problema Não tiver Recebendo as notificações Você faz o seguinte Você vai desativar E ativar de novo Beleza Valeu Um abraço E até o próximo vídeo Fui Pausou Cadê o bicho Parei Parei Não parei Tá aqui Olha aí Eu viajei Eu viajei Eu confundi o da gravação Que tá lá embaixo Com o que eu tô usando É isso aqui